Fala pessoal do canal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô com uma situação aqui, o carro do meu genro, aconteceu um pequeno probleminha que acontece muito com as pessoas e as vezes as pessoas não sabem resolver, o que aconteceu? Ó, o volante tá todo travado, ele não mexe pro lado nenhum e quando você coloca aqui a chave, ele trava tudo, até os vidros ficarem abertos, ó, a chave não vira, tá vendo? Ele travou tudo, por quê? Porque provavelmente quando ele foi girar o volante, ele girou ao máximo e bateu na coluna e travou quando chega na coluna, mas como é que a gente resolve isso? Muito simples, eu vou passar pra Jujubinha aqui, ela vai filmar porque eu vou precisar das duas mãos. Olha aqui, Jujubinha, mostra o volante e a ignição. Como que você vai resolver essa situação? Você vai girando o botão, ó, você vai girando o botão, o volante e a chave, pronto, ó, já destravou, já tá destravado. Beleza? Bem simples, quando se preparar com isso, é só você evitar de girar o volante todo pra um lado e bater ele pra um lado ou pro outro e aí que aconteceu a situação? Você gira a chave e o volante ele destrava, tá bom? Acompanha a gente aí pra mais dicas, curta o canal, porque sempre eu tô trazendo dicas boas pra vocês aí. Obrigado, Jujubinha, pelo auxílio.